Vocês são favoritos de aumentar impostos de viadação. Eu lamento, Ricardo, que no alto da sua arrogância, você até ataque a ex-prefeita Marta Suplicy, que foi sua secretária e só bombeu o seu governo porque você se aliou com o Bolsonaro e ela tem caráter em princípios e na sociedade. Eu lamento que vocês baterem a humildade, a humildade, a humildade é uma coisa impressionante. Vocês veem, né, gente? Só um minutinho. Eu queria pedir à plateia, por favor, não se manifestassem. Respeita quem está assistindo.